Foi bom demais voltar a trabalhar. Foi maravilhoso. No momento estava difícil. Estava até com as divas acumuladas. Agora vou ter que trabalhar para pagar. Meu nome é Beto e vende o queijo na Praia de Boa Viagem. Fazer a limpeza, manter a distância. Um metro e meio, dois metros. Não é só usar o álcool naquela horinha e passar o dia todo sem usar, não. Entendeu? Tem que usar o álcool. Sempre está usando o álcool. Passou um queijo e tal. Deu um tempinho, aí parou, não assou. Aí você passa o álcool. Dá uma limpezazinha no balcão da carroça. Pá, pá, pá. Todo mundo de máscara, né? Se a gente não pode relaxar agora, não. Essa é a nossa segurança, né? Como tanto para mim, como para o cliente. Para todos nós, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É a esperança que tem essa. Cada um fazer a sua parte. Não é esperar por oposto, não. Cada um tem que fazer a sua parte. É ter que ser assim.